Fala galera, beleza? Estou de volta aqui com o Fighters All Stars para a gente fazer o evento. Sou da produção que está aqui, né? O Yori e o Shunei do KOF XV. Bora lá então continuar a fazer o capítulo 2 aqui. Eu sei, eu lembrei que eu tenho umas cartas dessa aqui. Eu não sei se são exatamente essas, mas eu vou dar uma olhada aqui. Se eu tiver, eu coloco no Benimaru aqui só para não ficar sem carta, tá ligado? Já dá um bônus, já dá um bônus a mais. Com certeza o Benimaru vai estar sem cartinha nenhuma. Vamos ver aqui se eu tenho. Eu lembro que eu tenho umas cartas do Shunei aqui, que eu ganhei na invocação. Só que... Eu não lembro se são realmente aquelas ali, né? Que vai dar o bônus. Ou aqui dar o bônus é o que a gente compra, né? Na loja de trocas. Então a gente vai farmando. Tem essa do Ryo. Mas não é aquela. Eu ganhei em uma do Shunei, cara. Eu sei que eu ganhei. Não estou ficando louco. Ué. Não deve ser aqui. Ó. Tem essa. Não sei se vai dar bônus, mas... Vamos ver se tem alguma outra. O Shunei, eu lembro que eu tinha ganhado um. O outro eu acho que realmente eu não tinha pegado, não. Deixa eu ver. Tá bom. Se for só aquela ali, pelo menos dá um bônus a mais, né? Eu peguei um especial do Shunei também, mas eu não tenho o Shunei, né? Então não vai adiantar nada. Então tá. É isso mesmo. É isso aqui mesmo. Só tem essa cartinha. Para dar um... E depois umas outras cartas. A do Iori também, né? A do Iori também. A do Iori eu não peguei nenhuma. Tá bom. Tá bom. O mesmo esquema, tá? Vou deixar rolando aqui. E vou montar o microfone. Bora lá. Tchau. Tchau. O que é isso? O que é isso? A CIDADE NO BRASIL Você não vai morrer. Você ganhou! Você ganhou! Você ganhou! Você ganhou! Vamos lá, vamos lá. Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal. 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 Então, vamos lá. O que é isso? O que é isso? É isso aí galera, terminamos aí o capítulo 2 do evento, o próximo capítulo a gente faz aí o capítulo EX, que normalmente não tem nada, né, lá nesse capítulo EX. Mas já teve casos de ter conclusão de história nesse capítulo, mas eu creio que vai ser só farmação mesmo. Então é isso, se não gostado aí, se gostou se inscreve no canal, vou ficando por aqui, até a próxima aí, fui!